Fala aí galerinha aí beleza vamos lá próxima a partir da gameplay do escudo e do ar shed galera É da outra vez aí no outro vídeo eu tava meio desanimado porque eu tava meio gripado meio tava todo fudido mesmo aqui tá o bagulho tá urso aqui Eu não consegui resolver o bagulho da parceria aqui ainda mas Deus abençoe que a gente vai resolver essa parada aí Afinal de contas eu até tenho proposta aqui e tal mas é vamos ver vamos vendo que que vai dar deixa seja o que Deus quiser Não é minha vontade já vou começar aqui pegando os ursinho aqui né na segunda parte da gameplay de a de a shed Então bora lá já pega eu vou pegar esse item que tem aqui porque de vez em quando vou ter que abrir a boca dos bichos Eu vou precisar dele vocês vão entender isso aí mas depois é para quem já quem não sabe né Então né já dando aquela catadinha aqui nós dão aquela catadinha já corre de lá corre de cá E agora eu vou em deixa eu ver o que eu vou fazer que é Tauros demo né galera Eu fiquei calado aqui assim o tempinho se eu tô pensando assim esses cara tá pensando mas o Tauros demo fica né pro outro lado Tô trolando vocês aí galera Né né porque é o seguinte Deixa eu deixar os itens no jeito que é porque esse arco aqui é foda de fraco galera Então eu já arrumei um jeito aqui de começar e vir aqui em New London Ruins aqui e pegar um arco melhorzinho aqui que vocês vão ver aí como é que pega ele rapidinho aí Oi rapaz fé da puta eu retormentei o bicho ali peraí eu vou ter que matar ele Aí ó me dá a mãozinha translicente Eu tô bêbado galera eu tô esse vídeo que eu tô meio bêbado Eu tô desse bicho rezando ali eu sempre joguei ele eu não sei pra que essa peste desse bicho fica rezando Mas deixa ele ficar rezando ele eu vou voltar aqui depois eu jogo ele pra água abaixo ali Eu gosto de empurrar ele com o pé É eu usei o item aqui só simplesmente pra mim poder me defender caso eu precise aqui porque atacar eu não tenho nem a intenção de tentar né Sai pra lá cambada de tia vagabunda sem vergonha Ô gente né é porque a tia a tia é demônio É eu não tô xingando tia tia de 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 entende errado não pelo amor de deus nome de jesus Vamos lá esse bicho aqui é com o problema vou peraí aí deixa eu tô Torcer pra mim não fica encurralada boa boa ai caralho mesmo se eu tomei fia da puta Deixa eu tomar uma pinga aqui mas tem um que fica aqui embaixo aqui que costuma me cercar aqui mas não tá aqui não beleza Aí sim essa aqui que nasce aqui foda-se pra ela Deixa eu correr aqui Rapaz o que que o rafael tá fazendo em new long dos ruínos calma gente calma Deixa eu moer o bico não é não gente porque tem um arco aqui que é Que desses arquinho fuleiro é o melhorzinho que tem Eu podia conseguir ter como matei esse cara aqui ó mas olha só o dano que eu tô dando nele olha Agora me fala pra que que eu vou tentar continuar com esse arco olha que lixo O bicho até agora eu não senti minha presença olha lá velho olha Ele eu já cuspi um monte de flecha nele e ele tá assim é o pernilongo que me mordeu Eu não senti o presença de inimigo não Mesmo dando na cabeça hein é foda eu não vou continuar com ela ó Olha lá Agora que o bicho acordou ele opa tá tem guerra Só que eu tô com 6 tiros aqui pra dar e eu vou gastar esses 6 tiros aqui não vou fazer porra nenhuma né Então não vou ficar perdendo tempo aqui não foi só pra mostrar pra vocês aí mesmo aí Tem sangue daqui de um que tomou no ferro horói bem aqui opa deixa eu pular aqui Aí gotou Tem um cara que pulou então o caralho sai pra lá tia nossa essas tiras são foda galera são foda mesmo Mas não tem problema não deixa eu não eu não tenho foco deixa eu tomar pinga aqui só por prevenção mesmo O arco tá aqui em cima aqui galera é um arco muito bom pra começar vocês podem ver que pra ter acesso a ele aqui não é fácil não Então é meio difícil só que ajuda bastante aí né pra começar aqui é o composite bolfeira Beleza então deixa eu dar um um retorninho aqui é o gato Tô boa Pô galera Vocês viram xingando aí Ó o gatinho gatinho começou a pendurar no fio ali o gato desligou o O computador aqui vai morrer tomando choque o seu Zé Roel Um gatinho gracinho de 100 meses criou aqui Mas tá dando problema já então vamos continuar game play que eu fiz um editãozinho uma Eita porra edição aí Caralho a porra do fogo Deixa aquela souls quieta lá Que eu não vou precisar dela agora Olha lá o gato já tá rodeando aqui de novo velho Sai Olha lá o que ele arruma Quase que eu tomei pancada dos bichos aqui por causa do gato velho É o gato E o gato nem é preto o gato é branco Olha o dragãozinho Caralho eu tentei fazer uma walk aqui mas não deu não Que eu vou fazer o seguinte galera olha o cara veio atrás de mim velho Vou Já que como a game play é focada em arco flash aqui Deixa eu ir nesse rola aí Deixa eu ir nesse frango aqui e vou comprar umas flechas nele aqui né Pra jogar com flecha precisa de flecha Eu comprei essa large Iro que ela é cinquenta É souls cada um Mas beleza deu pra Deu pra comprar um tantinhozinho Até Até bom ali Até grounding Deixa eu passar de novo noites bunda aqui Que eu não posso ficar gastando flash com esses caras aqui não galera E como vocês sabem aí eu tenho um pouco de costume aí de passar meio que no vaco aqui no meio dos bichos aqui Então agora que eu não posso gastar flash agora que o bicho vai pegar mesmo Olha lá deixa eu Olha Sai pra lá rapaz Querendo me cercar na porta Então vou ter que economizar flash aqui galera Essa game play aqui realmente eu vou ter que Eu to adaptando com ela de acordo com o que eu to fazendo aqui Deixa eu pegar esses itens aqui Apesar de que eu nem sei Claro que eu não vou usar né Olha lá tem um fantasma ali É sempre que vocês forem pegar esse item aqui galera Se vocês chegarem um pouco pra esquerda Vocês viram que o bichinho anda e libera o caminho aqui Não cerca vocês não O foda é pular esse baú aqui ó Deixa eu ver É boa boa Consegui pular Aí sim E a outra condição galera Que eu impus pra mim aqui É que eu não cheguei a falar com vocês É o seguinte É claro que eu corro o risco Das flechas acabarem no meio de uma batalha Caso as flechas acabarem Eu vou ter que resolver o bagulho na mão Beleza Não vou poder usar a espada Ou é na flecha Ou é na mão Beleza Agora o critério de eu poder usar crossbow Aqueles arcos de formato de cruz aí Fica a critério seu Se vocês falarem que eu posso usar Eu vou ficar à vontade E agradecido Porque tem uns aqui que é bom pra caralho Eu cheguei Ota porra Olha o costume de Segurar escudo Tá vendo gente Mas eu cheguei perto deles aqui Pra eles puxarem a espada Pra eles não ficarem jogando flechas em mim Eles não estão morrendo com uma flechada Só por enquanto né Quero ver o que eu vou arrumar com o Taurus Tem Com o Taurus É o outro morreu Nem sei que corrompia Que se eu tinha acertado ele Tô falando com vocês aqui Então venha Taurus Miu Yumin Come on Deixa eu ver se eu já dou nele pulando aqui Olha lá Oi caramba Olha lá Eu vou acostumar Eita 92 219 Vamos ver Eu vou fazer um cálculo aqui Não parece que eu tô dando um dano até legal galera Pra eu tomar na distância dele aqui Correto aqui Olha lá Opa Deu uma barriada ainda Toma outra Sai daí rapaz Olha Me pegou ainda na rapinha Filha da puta O bicho já tá cheio de espeto Eu devia ter colocado o número dessa Na cabeça 126 Olha na cabeça Dá mais Eu vou começar a focar nisso aí agora Olha lá 84 Eu tô tirando agora sem mirar aqui A primeira pegou Deu 81 A segunda Só que eu não vou poder ficar desperdiçando Flash tentando atirar Sem usar Ou eu vou usar o lock Ou então vou usar a mira de primeira pessoa Aqui Eu já tô ficando encurralado Mas ele também já tá morrendo aqui Opa Opa Olha lá Aê Boa menino Vamos lá Toma um aí Olha lá Agora eu vou dar no coco No coco Olha você No meio do chifre dele Olha eu dei outra Ainda pegou o dano Deu 252 Mesmo depois dele morro Então galera Tá mais um boas FETED aqui na Gameplay De arco Gameplay de arco É foda Deixa eu pegar esse Tatuzinho aqui Esse tatuzinho é foda Vamos ver Olha lá Já foi um Olha o tatuzinho Tá mais difícil Que o tal Os demo O boas mais difícil É o tatuzinho de diamante Olha Galera eu vou resolver O que que eu vou fazer aqui Se eu vou passar pelo Ravel Ou pelo dragão Aqui Beleza Mas por enquanto A gameplay vai ficar por aqui Tudo de bom pra todos Eu agradeço a galera Pela compreensão E paciência Dos fatos Dificuldades Que eu estou passando E conto com aquele Likezinho De vocês aí Galera Se não for inscrito Se inscrevam Se possível Favorito E valeu Fui E até Mais Tchau Tchau